Oi! Hoje é a resenha do conto Uma Galinha, de Clarice Lispector. Uma certa galinha estava preparada para o almoço de domingo, mas como ela era apenas uma galinha, ninguém estava prestando atenção nela, estava ali no cantinho, apenas esperando um ser. E por causa disso, num certo momento, ela começou a bater as asas e acabou alçando o voo e chegou lá em cima, no telhado da casa. Quando a família percebeu que o almoço, digamos assim, estava fugindo, trataram de alcançá-la. O chefe da casa colocou um calção de banho, meio que se preparando para essa tarefa, e subiu e começou a perseguir o galináceo, que foi pulando de telhado em telhado. A perseguição durou muito tempo, mas eu não vou contar como acaba esta aventura para não estragar a surpresa de quem ainda pretende ler este conto. Uma Galinha foi publicada em 1960 por Clarice Lispector. E é curioso ver a autora, tão conhecida por descrever a alma humana, principalmente a alma feminina, se focar num animal como uma galinha. Podemos dizer que é meio inesperado. Na verdade, eu não conheço todos os contos da Clarice Lispector, então eu não sei se ela costumava focar em animais, em análises desse tipo, além dos pobres humanos. Mas não dá para negar, claro, que ele se mostra muito interessante e também divertido, como obviamente a gente já consegue supor só pela situação inicial. Outra coisa que vale dizer é que aqui no projeto dos contos do livro Ser Melhores Contos Brasileiros do Século, nós já vimos lá no comecinho, para ser mais exato, lá no vídeo número 11, um outro conto do João Alfonsos, intitulado Galinha Cega, onde, obviamente, a protagonista também era um galinácio. E também aprontando das suas. Claro que a gente já começa a fazer algumas comparações pela temática parecida, né? Mas o que vale principalmente destacar é que, curiosamente, parece que a alma feminina que a gente poderia supor encontrar aqui no conto da Clarice Lispector, Na verdade, a gente encontra até um pouquinho mais lá no conto do João Alfonsos. É curioso isso. Lá naquele primeiro texto é exposto mais a imagem feminina com muito mais clareza, inclusive com algumas cutucadas referentes à sociedade ali daquela época. Era um conto da década de 30. Agora, é o conto da Clarice? Da década de 60, 30 anos se passaram. Mais claro, as questões femininas perante a sociedade praticamente continuam as mesmas. Mas lá era mais destacado. E aqui no conto da Clarice, nem tanto. Embora haja, com certeza, alguma coisinha aqui e ali. Mas não é muito como a gente poderia esperar. De qualquer forma, a forma um pouco irônica da Clarice Lispector está presente, sem dúvida alguma. Claro que eu não toquei no ponto ali da história que há uma mudança significativa daquela situação. Não fica só nesta correria em cima dos telhados ali do bairro. Acontece uma boa mudança que aí sim tem a ver com a visão da Lispector. Agora, já pulando lá para o final do texto, que claro, eu não vou dizer como ele acaba. Mas lá na última frase, há uma indicação de passagem de tempo bem marcante. Praticamente a última frase mesmo do conto, que deixa transparecer como no final das contas, tudo é o que sempre foi. Mesmo que a gente esteja tratando ali de uma galinha, no fundo, há, encobertamente, uma noção para os pobres seres humanos. Os costumes não acabam. Mesmo que uma mudança possa ocorrer por causa de um efeito, um acontecimento inesperado, tudo volta ao normal depois. Outra característica interessante aqui do conto é que ele é bem curto e contrasta um pouco com os textos geralmente longos da Clarice, que gosta de gastar várias páginas para desenvolver a mudança pela qual o personagem principal está passando. Digamos que aqui ela vai direto ao ponto, não enrola. E já mostra logo a mudança que acontece ali na família. Sim, porque a mudança que acontece ali, a partir da pequena epifania que acontece ali, não acontece só para um personagem, mas para o grupo familiar, incluindo ali, claro, a galinha. Falando do núcleo familiar aqui do texto, é um núcleo pequeno, apenas de três pessoas, pai, mãe e filha. A mãe, mais uma vez, mais tradicional, tentando seguir as normas, um pouco sem paciência. E a filha, naquelas de ser mais contestadora e, opa, podemos mudar um pouco as regras. Bom, e o homem é o estabanado que subiu ao telhado. Minha variação do conto. É claro que eu me diverti, gostei bastante desse conto bem-humorado da Clarice Lispector. Como eu disse antes, foi um pouco inesperado esse bom humor dela. E não tão focado nos seus assuntos mais queridos. Agora, voltando lá na comparação que eu estava fazendo com o texto do João Alfonsos, ou Galinha Cega, eu reclamei lá naquela resenha que ele não foi ao fim das coisas que ele propôs. Ele até falava, não, agora aconteceu alguma coisa, não acontecia. Digamos que ele prometeu e não cumpriu. Já aqui no texto da Clarice, o êxito eu acho que foi total. Não tenho o que reclamar. Mesmo que eu até estranhe a falta daquela característica importante dos textos dela, da epifania. Não há uma grande situação epifânica. Mas, Clé, também há, por causa de uma nova situação da galinha, depois que ela é capturada. Mas é pouco, né? Mesmo porque quem muda um pouco não é exatamente a galinha em si. Em todo caso, não tenho o que reclamar. Então, a minha nota para uma galinha é 5 asterestas. Bom, é isso. Amanhã a gente continua com mais uma resenha dos 100 melhores contos brasileiros do século. Enquanto isso, curta esse vídeo e assine o canal. Isso vai ajudar bastante para que o montado de livros cresça mais um pouco. E até mais. E até mais.